Qual é o seu palpite para o Amistoso? Espero que o Amistoso seja bom. Vou treinar a finalização, né? Pra mim ficar melhor na hora do jogo. Vou tomar essa finalização. Agora ele defendeu, né? Cortou o A. Portugal e Espanha no jogo de hoje. Espero que seja um bom fogo. Começa o árbitro. Começa a partida. O árbitro deu o apito. Começou. Ronaldinho na ponta esquerda. Perdeu a posse. Vem a Espanha pra cima. Vem a Espanha pra cima. Conseguiu passar. Tocou o Ronaldinho. Ronaldinho pro Davis. 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 Cristiano Ronaldo Junior. Finalizou. Agora ele defendeu. Vem ele. Vem ele. Vem ele. Jutou. Cabeça. Oh. E não conseguiu. O goleiro vai reiniciar a jogada. Jutou pra cima. Oh. Portugal disputou. Portugal vem pra cima. Portugal vem pra cima. Vem pra cima. Perdeu a posse no meio do caminho. Oh. Fez o... Não só o lateral. Olha. Aspenha com a posse agora. Foi desarmado. Goleiro. Rubem Dias. Tirou dali. Tirou dali. Sebeu. Felipe Gabriel. Perdeu. Perdeu o gol. Na cara. Tirou. Portugal vai pro contra-ataque. Portugal vai pro contra-ataque. Olha o Iago. O Iago. 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 Tocou. Sebeu. Tirou dali o goleiro. Lateral pra Portugal. Portugal faz o lateral. Iago. Vai pra cima. 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 Iago. Faz gol. Faz. Gol. Tirou o Portugal. O Iago. O Iago. Tudo bem? Temos uma proposta pra você. Espero que goste. Bom. Nosso objetivo inicial é transferir o seu programa dele. E espero que você aceite, né? Você recebeu uma proposta de 225 milhões de reais.